Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. A lei tem que estar acima da impunidade.